Fala aí galera que assiste o canal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo você vai aprender como fazer um site através de um script de HTML dentro da Builderall usando a ferramenta Cheetah. Roda a vinheta! Eu sempre via esses vídeos do YouTube e achava realmente muito chato. Até que um dia, por pura curiosidade, eu cliquei no link e fui parar em um curso que mudou totalmente a minha vida. Faça você também alguma coisa e mude os seus resultados. Clique no link da descrição abaixo ou no primeiro comentário e saiba mais. Fala aí, meu nome é Kenneth Tomé, seja bem-vindo ao canal Kenneth Digital. E nesse vídeo nós vamos mostrar aí pra você passo a passo na tela do meu computador como através da ferramenta da Builderall Cheetah Você vai conseguir fazer um site, uma página de vendas apenas com um script em minutos. Exatamente, em minutos. Então antes de irmos pro conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ative o sininho das notificações Pra toda vez que a gente colocar um conteúdo aqui da Builderall, você ser avisado e já pegar o conteúdo quentinho aí Pra você dar os seus próximos passos na sua estrutura digital de venda, seja como afiliado ou como um produtor independente. Nesse vídeo eu quero te dar uma recomendação, contrate a Builderall. Por quê? É uma plataforma de multi-ferramentas, aonde você consegue fazer seu rolê todo dentro de uma plataforma só. Então no início é estressante porque é um pouco complexo, você talvez só mexeu com WordPress ou com plataformas independentes com estrutura de site independente, só que aí você automaticamente vai se adaptando e fica muito legal. E assim, de 2021 pra 2022, a Builderall melhorou bastante e por isso fica aqui a minha recomendação pra você utilizar dessa ferramenta que eu também utilizo. Eu faço o pagamento da plataforma no pacote prêmio que custa R$150,00 por mês. Só que eu tô deixando o link da descrição aqui, aonde você se afiliando, você comprando a Builderall pelo meu link automaticamente você já recebe o seu link e muito rápido aí, fazendo duas, três recomendação a sua estrutura de marketing digital fica paga aí só por ter indicado a Builderall. Já pensou ter a sua estrutura de marketing digital sem gastar nenhum real, só pela recorrência aí da compra do pessoal que você trouxe e também comprou a Builderall? Então faz isso pra dar uma força aqui no canal. A primeira força que eu te peço é dar o like mesmo. Clica no botão de like aí, por favor, e ajuda o nosso canal a crescer. Dá like! Essa era da like, por favor. E também, contrate, se você ainda não tem uma plataforma de multi-ferramenta, clica aqui no link e ajuda o nosso canal a crescer. Tá certo? Conto contigo, hein? Então bora pra tela do meu computador, pra gente poder mostrar pra vocês aí o passo a passo de como utilizar o Sheeta. O Sheeta é uma ferramenta da Builderall, tá? Onde você consegue construir os seus sites aí. Apenas com um script de HTML, você vai colocar o seu link ali da plataforma que você trabalha como afiliado e automaticamente a sua página de vendas já vai estar no ar, seguindo todas as regras aí, tudo bonitinho, tudo certinho. E eu vou fazer um passo a passo aqui pra você como fazer isso como afiliado. Por quê? Eu tô trazendo uma estrutura de afiliado aqui pra dentro da Builderall e eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí no seu processo. Você que também sonha e quer ser afiliado e fazer uma grana que seja salário, que seja renda extra, através desse trabalho de afiliado, beleza? Então nós estamos aqui na Builderall e como que se dá esse passo a passo. A primeira coisa que você vai entrar é aqui, ó, ferramentas. E você vai pesquisar aqui, ó, Cheeta, tá? Ou Cheeta, o jeito que você preferir. Aqui nós temos o construtor de site e o de funil. Não é o de funil, tá? Você vai entrar aqui no construtor de sites Cheeta, beleza? Entrou nele aí, ele vai abrir uma obra nova. Observe que o escritório fica aberto, ele abre uma aba de lado ali, tá certo? E aí qual que é o primeiro passo? Vocês estão vendo aqui que já tem uma estrutura, mas eu vou mostrar pra você passo a passo de como também vai ser fácil você conectar o seu domínio, tá certo? Então automaticamente você vai clicar aqui, ó, em Criar Novo Site. Você vai vir em Escolher Template. E aí você pode escolher aqui um template em branco. Clica em Selecionar e confirma pra salvar. Ele vai abrir uma nova página, você vai clicar nela e ele vai te dar essa estrutura. Observe que parece que ficou tudo muito parecido aqui, ó, na aba anterior. Ficou muito parecido, só que aqui, ó, era essa aqui, Home, e já vinha essa aqui roxinha. Essa aqui é azul claro. Então quando você clica nela, ela abre uma página nova. E o que você vai fazer aqui? Você vai preencher aí as coisas do seu site. Então nós vamos colocar aqui, ó, teste 1, título, teste, descrição, testando, Beleza. E aí, ó, aqui você não precisa pôr nada. E aqui neste local, script de página, você vai precisar desse cara aqui, tá? E eu vou deixar o link aqui na descrição pra você pegar esse script HTML pronto, tá? E a única coisa que você precisa fazer é pegar esse cara aqui, arrastar até aqui embaixo, tá? Cuidado pra você não copiar espaços a mais. Volta aí no cheetah e cola. Observe aqui dentro da estrutura que tá escrito assim, ó, seu link de afiliado. Nesse caso aqui, esse rolê é pra quem é afiliado. Porque se você tá criando um site independente, aí é importante demais que você faça ali por uma hospedagem ou uma hospedagem aqui da Builderall. Só que eu vou gravar vídeo aqui falando pra você sobre essa parada de WordPress, de hospedagem. A Builderall mudou isso de 2021 pra cá e eu vou gravar o próximo vídeo aqui da série explicando isso pra vocês. Tá certo? Então, você vai ter que ter um link aqui de afiliado, tá? Então eu vou pegar um link aqui de afiliado de teste pra vocês verem como que isso funciona. Ó, pessoal, como vocês podem ver agora, a gente acabou de entrar na Eduz, né? A plataforma que eu tô trabalhando hoje com vendas, com afiliado. E eu vou entrar aqui dentro de uma estrutura pra você ver como que a gente copia isso. Então eu já vou entrar dentro de uma estrutura que tá pré-definida aqui, ó. Minhas afiliações, tá? Eu vou pegar esse produto aqui, ó, em links, detector. Eu vou pegar esse cara aqui. Então é um produto que eu tô trabalhando e eu vou vir aqui, ó, nos meus links ou nas minhas campanhas, tá? E aí eu vou copiar esse dado aqui. Eu vou copiar esse link, tá? Que é o link da campanha, tá? Então se eu abrir o link aqui, ó, eu peguei o link lá e tô copiando aqui. O que que ele vai abrir? Ele vai abrir a página de venda da campanha, tá certo? Do produto, tudo certinho. Então observe que eu peguei esse produto de lá. Então o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse link, tá? E eu vou voltar dentro da minha estrutura da Builderall. Observe que aqui o script foi apagado, tá bom? Então eu vou colar em cima aqui o meu link. Vou pegar o script aqui novamente. Observe para não copiar espaço a mais. Vou colar aqui e dentro desse local, agora eu vou pegar o link aqui, ó, e vou copiá-lo. E eu vou tirar aqui, ó, seu link de afiliado, tá? E eu vou colar esse link aqui dentro. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, habilitar scripts chromo e vou salvar essa estrutura. Pronto. Ele tá salvo. Beleza? Inclusive, eu vou fechar esse aqui. Vou dar um F5, tá? E aí, eu vou vir aqui, ó, ver, ir para as páginas de website. Ele tá abrindo aqui do lado, tá? E ele vai abrir exatamente a página que a gente abriu lá. Observe que é a mesma página, só que tá aqui, ó, no domínio do Chita, tá? No meu domínio da Builderall, beleza? Então, tá pronto aqui agora. Se você, quando a pessoa clicar aqui, esse link que tá aqui em cima já é o meu link de venda, de afiliado. E aí, a parada tá pronta. Observe que o que eu fiz aqui no Orbita da Edu, tá? Eu vim aqui, ó, como eu mostrei, eu vim nos links, né? Eu selecionei detector, que é o produto que eu quero vender e fazer a campanha, ó. Selecionei o detector, confirmar. E aí, ele já abriu. Eduz, meus links, produtor afiliado. Meus links, eu criei uma campanha que me deu esse código, me deu esse HTML, né? Esse link de site, que é o meu link de site de afiliado. E aí, eu colocando ele lá dentro da Builderall, automaticamente, eu tenho a minha página de vendas bonitinha, conectada aqui, com o pixel instalado, tudo bonitinho, ó. Tá instalado o pixel aqui, tudo certinho. E eu vou fazer mais vídeos mostrando pra vocês sobre essa estrutura de pixel, de domínio. Inclusive, é o próximo vídeo dessa série aqui da Builderall que eu tô fazendo com vocês. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado você aí, de alguma forma, com esse vídeo. Se eu te auxiliei, coloca nos comentários e qualquer dúvida, sugestão ou desejo, necessidade de vídeo, coloca nos comentários que eu vou ter prazer de te atender, principalmente, concernente à Builderall. Tratando-se dela, fica lembrado aqui na descrição, tá o link pra você se tornar afiliado e também se tornar aí um usuário de Builderall, tá certo? Lembrete importantíssimo. Desce o dedo no like e ajuda o nosso canal a crescer. E se você conhece alguém que trabalha com marketing digital ou que você sabe que tá inicializando e quais ferramentas usar, compartilha esse vídeo com essa pessoa e ajude o nosso canal a crescer. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações pra você ser avisado, hein, do nosso próximo vídeo de Builderall, que a gente vai falar de domínio, como conectar o domínio nessa página que a gente acabou de criar. Tá certo? Um beijo no seu coração. Jesus te ama e eu também. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti